Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje eu vou atender a bastante pedidos. A galera pede muito pra mostrar como que faz pra ouvir o YouTube em segundo plano. Tipo, você tava assistindo o YouTube e de repente tem que fazer alguma outra coisa. Deixa ele em segundo plano e desliga a tela. Exatamente, com a tela desligada. Tem vários vídeos desses na internet, mas acho que esse modo é o modo mais enfático. Porque você tá dentro do aplicativo do YouTube. Enfim, é um vídeo muito legal, confere aí. Primeiramente, você vai baixar esse aplicativo, o Flot Browser. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você baixar direto lá. Baixou ele, instalou e já era, só isso. Aí o que você vai fazer agora? Você vai lá no YouTube. Tô aqui no YouTube, no canal de um brother meu, João Danica. Um cara bem engraçado, meu. Dei uma olhada lá, é um canal bem legal. Então tô aqui, vou escolher um vídeo aqui do João Danica e vou escolher isso aqui. Tamo ouvindo meu irmão? Faz o seguinte. Você quer ouvir ele com tela apagada, segundo plano? Apertou pause aqui e vai em compartilhar. Foi em compartilhar, você vai procurar o aplicativo que a gente baixou lá, Flot Browser. Ele tá aqui, é bem rápido, ó. Clicou, ele vai abrir essa janelinha. Você pode até mexer na janela e tal, e botar o vídeo pra rodar. E aí? Botar o aumento, tá? A gente tá fazendo aqui, esperando. Desligar a tela. Se eu nasci nos Estados Unidos, eu tava waiting, waiting. Fechou. Aliás, vamos fazer aqui um momento. Tô rodando, tela desligada. E o palco mesmo aqui, ó. No bom sentido. Pronto, ele é um navegador que roda em segundo plano. Então quando você coloca compartilhar e você escolhe ele, você abre ele em outro navegador que consegue ficar em segundo plano. É simples. Tá ouvindo aqui? Compartilhou? Escolheu o Flot Browser? E aí? Desligou a tela? E vai pra galera. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu tava waiting. E o vídeo foi esse, foi bem legal. E agora você poder ouvir tudo ali em segundo plano, terem a desligada e continuar fazendo outras coisas. Muito legal esse vídeo. Se você quer mais vídeos assim de dicas, como eu fazia há muito tempo atrás. Coloca aí nos comentários. E dê uma olhada lá no canal do meu brother, João Danica. É um canal bem, bem engraçado. Então aguarde até a próxima. Valeu!